Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. O empresário Leandro Rodrigues, da empresa VL Gold Dubai, que teria oferecido ao Leão Azul mais de R$ 210 milhões pelo futebol do Clube do Reno, foi negado através de Milton Campos e Fábio Bentes, presidentes do Condel e do Codir, respectivamente. Após isso, Leandro utilizou o Twitter e publicou um print de uma suposta conversa com o Campos afirmando que a proposta de compra do Reno está nas mãos do presidente do Conselho Deliberativo Remista. A equipe de liberal entrou em contato com Leandro Rodrigues, que confirmou que o print é real, mas que ele decidiu apagar a postagem após pedido de Israel Ataíde, pessoa que está intermediando o possível negócio em Belém com o Reno. Eu sou uma pessoa que tento dar oportunidade e tento destinar ao Pará, mas é difícil que as pessoas aceitem a evolução, elas não aceitam melhorias. Quando eu vejo o jornal noticiando que a pessoa que a gente fez o contato, que é o Milton Campos, com uma semana com documento oficial nosso em mãos, dizer que eu estou mentindo. A primeira e única coisa que a gente pensa em fazer é o quê? Olha, está aqui, eu não estou mentindo, olha a verdade aqui exposta. Eu não tenho por que participar de mentira. Ficar passando por mentiroso por falta de qualquer outra coisa que seja da parte deles. Tudo que eu quero é trabalhar sério. É uma proposta séria, proposta real, comentou. Vazou. O dono da VL Gold Dubai afirmou que a proposta ainda está de pé, que espera do Reno apenas uma resposta, seja positiva ou negativa com relação ao negócio e lamentou que detalhes da proposta tenham vazado. Eu estou colocando a minha cara a tapa. A porta se chama Clube do Reno e eu não tenho outra coisa a fazer que me defender quando eu vejo uma notícia, né? Hoje, com as mídias sociais, temos praticamente a resposta imediata a qualquer coisa que se fale. Então as pessoas precisam ter mais cuidado com o que falam, pois se você fala, você tem que conseguir manter aquilo. Porque rapidamente a verdade aparece. Então é isso que eu gostaria que eles entendessem. A única coisa que eu quero é que se reportem a mim com respeito. É o mínimo. O tratamento tem que ser respeitoso e ético. E eu não gostaria que as coisas tivessem vazado na internet, mas uma vez que vaza, qual é o problema de falar a verdade para o povo? Por que que o povo tem que seguir sendo enganado? Por que que sempre é primeiro fazer as coisas ao modo escondido para depois ver a melhor solução? Questionou. 1. A resposta do Reno. Leandro Rodrigues. Disse ainda que o documento está em posse de Milton Campos e que quer uma resposta do Reno. Que não possui nada a esconder e que retirou a postagem do Twitter com o print de uma conversa de Milton Campos e seu representante contra. Até entendo que eles queiram trabalhar em silêncio para que a torcida não se inflame etc. Mais uma vez que já vazou, o que não tem nada a ver comigo, não foi culpa minha. Acho que só resta falar a verdade. Por que que eles continuam mentindo? Dizendo que não chegou nada. Se está aí a prova, entendeu? Há mais de uma semana documento oficial em mãos, em posse deles, e nem o carinho de responder de forma oficial. Um recebido. Eles não tiveram ainda. Estou tendo que cobrar isso deles, tá? Então assim, a situação para mim, continua de pé. Eu até retirei a postagem do Twitter. O Israel Ataíde está conduzindo a situação junto com o Milton Campos. Eu quero dizer que não tenho o que esconder e não vou esconder de hipótese alguma. Comentou. Desculpas a Fábio Bentes. Leandro Rodrigues pediu desculpas ao presidente Fábio Bentes por não ter enviado a proposta de forma direta, passando assim por Milton Campos, presidente do Condeu. Eu entendo a chateação dele e Fábio Bentes, por não ter recebido uma proposta. Quero aproveitar e me desculpar, mais que o direcionamento que recebi do meu amigo Israel Ataíde, que é da minha confiança. Se ele errou ou acertou, foi através do Milton Campos, que é presidente do Condeu. Que fosse levado também ao presidente do clube Fábio Bentes. Ela só não foi endereçada de forma direta ao Fábio Bentes, mas obviamente que era uma proposta para ser levada ao presidente. Mas se tiver uma questão de hierarquia, sem problema algum, faremos uma proposta direta a ele, disse. Israel Ataíde. A equipe de liberal conversou com o empresário Israel Ataíde, de 41 anos, que estaria intermediando as conversas para Leandro Rodrigues. Ataíde informou que não é um representante de fato de Leandro. Mas que, por ser uma pessoa ligada ao Remo e que teria acesso a pessoas ligadas ao clube, pode endereçar aos responsáveis os documentos referente à proposta da VR Gold Dubai. Eu e o Leandro estávamos falando sobre negócios e ele revelou que iria investir em futebol, compra de clubes e investimentos em estádios. Foi então que citei o Remo. Estudos foram feitos por ele, que me chamou para que eu fosse responsável por unir as duas contas e entregar o documento. Apenas isso. Foi o que fiz. Comuniquei o Milton Campos queria conversar com o Fábio, mas a informação vazou. Não sou represente do Leandro. Tenho uma amizade com ele, mas por eu morar em Belém ficaria mais fácil de falar com as pessoas. Que agora eles possam sentar e conversar sobre o assunto. Finalizou. Agora sim Fenômeno Azul, a proposta é verdadeira e vocês estão a par de todo o assunto que é muito vantajoso para o clube do Remo. Quero saber de vocês, o Remo tem que aceitar essa proposta ou tem que esperar outras aparecerem? Deixem nos comentários e aproveitem para se inscreverem no canal, agradeço muito a sua participação. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo.